Galera, real, você provavelmente foi enganado, eu fui enganado, todo mundo foi enganado recentemente, ao que parece, em relação aí ao game Project Awakening, né? Esse jogo ele foi mostrado pela primeira vez lá em 2019, a gente ficou doido, eu fiquei louco, né? Porque, mano, aparentemente, vocês estão vendo aí, né? É algo absurdo, um cavaleiro ali e tal, lutando contra um dragão, e desde então, não só eu, mas eu acho que todo mundo que ficou interessado na época, vem acompanhando as novidades que raramente surgem na internet, falando sobre o game, mostrando, explicando, dizendo se o game está vivo ou não. E recentemente, pessoal, para ser mais exato, lá para o dia 25, 26 desse mês, houve uma grande comoção na internet, e eu devia ter postado na época, mas eu estava na correria, acabei não postando, e hoje eu iria publicar sobre o assunto que gerou comoção, só que aí eu me deparei com uma situação, cara, que eu acho que muita gente ainda não percebeu, eu não tinha percebido, Fui notar só agora, e aparentemente, todo mundo caiu no bait, galera. Só para você ter uma ideia, qual que era esse boom, né? O que aconteceu? O que todo mundo veio comentar na semana passada sobre o game? É que o game estava vivo, né? Surgiu uma publicação oficial, dizendo que o game ainda estava vivo, que o pessoal ainda estava trabalhando e tal, e, cara, muitos canais fizeram vídeo sobre isso, repito, só não fiz porque eu estava na correria, mas eu iria fazer, estava aqui na minha pauta, Tanto que hoje era o dia que eu estava preparando para fazer, e, galera, não. Não era verdade, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, a notícia em si, que saiu na semana passada, e que todo mundo, eu, geral, né? Ficou super animado, porque, pô, o jogo está vivo, pá. Vamos lá. Project Awakening segue em desenvolvimento e não foi cancelado. Eu peguei aqui o Adrenaline, mas tem em diversos sites, tá? Sai Games demorou mais de dois anos para revelar novidades sobre Project Awakening e disse que o projeto ainda está em andamento. É mentira, galera. Bom, depois de um longo... Eu não posso afirmar, né, cara? Mas, assim, da onde saiu a fonte é mentira, tá? Vamos lá. Vocês vão entender até o... Fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Desculpa pelo balde de água fria. Eu também estou sofrendo por isso, porque eu quero o game, mas vamos lá. Sobre o detalhe da semana passada, ó. Depois de um longo hiato sem receber notícias, Project Awakening finalmente recebeu novidades. A Sai Game, estúdio responsável pelo desenvolvimento do jogo, que o título ainda não foi cancelado. As boas notícias não chegaram ao fim, com o título ainda sendo desenvolvido. A informação foi compartilhada quase dois anos após as últimas atualizações divulgadas pelo estúdio sobre o projeto do jogo. Dessa forma, mantém acesa a esperança de que o jogo ainda será lançado. Isso colocou fim a uma longa pausa sobre comunicados oficiais referentes ao projeto. Então aqui, pessoal, basicamente, este aqui, né, foi o tweet, né, o... Eu não sei como é que fala agora, agora que virou X, né, mas eu falo tweet ainda. Então, é que a empresa supostamente publicou, né, falando sobre as novidades do jogo. Então, tá escrito aqui, tem tradução, o que eles publicaram dia 23 desse mês. É... Cadê, 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 cadê... Cadê, cadê, cadê... Basicamente, eles estão dizendo o seguinte, ó. Vamos colocar aqui na tradução, que daí fica certinho, ó. Mano, isso foi um boom na internet. Eu me lembro que eu mesmo peguei essa publicação e mandei pra vários grupos de amigos falando Caraca, mano, o bagulho tá vivo, o jogo é real ainda, eu achava que o jogo estava morto, mas não, o jogo não tá morto, tá vivo, olha o que os caras publicaram e tal. E hoje, galera, hoje, quando eu resolvi falar sobre esse assunto no canal, e eu tava procurando aqui o... o tweet, né, pra poder falar pra vocês, Olha só com o que eu me deparei. Vamos lá ver o tweet, então? Vamos. Olha aqui em cima. Eu até comentei aqui no dia, ó. Tá vivo! Colutão também, rapaz! E mais uma galera comentou aqui algumas coisas, tal, e pá, né? Bom, este post é de uma conta suspensa. Aí eu falei, mano, como assim? Conta suspensa? Era a conta oficial do bagulho. Aí começou a pintar o alerta, mano. Galera, essa conta, ela existe desde 2020, um ano depois aí do jogo ser anunciado e tal, e quem tava interessado no game tava seguindo essa conta, porque era a única conta aparentemente ali oficial, né, do jogo, e que de tempo em tempo trazia uma ou outra atualização. Ao que parece, tudo era mentira. Pessoal, o jogo Project Awakening não possui uma conta oficial no X, no Twitter. Não tem. Eu achei estranho, porque essa conta, ela tinha ali, sei lá, 600, 700 inscritos e tal. E pra um projeto tão grande, era estranho. Mas na minha cabeça, sempre ficava naquela, ah, eu acho que é porque o jogo não tá ainda, né? A galera não tá animada ainda. De tempo, os caras somem, desaparecem. Mas a real é que ele tinha 800, 600, 700, sei lá, inscritos, é porque era uma conta falsa, brother. E todo mundo, inclusive eu, acompanhava essa conta pra ter atualizações. E quando ela publicou sobre isso, putz, foi um boom tremendo. Mas era mentira, pessoal. Olha lá. Eu achei aqui um site fuçando, 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 né? Bom, depois eu mostro aqui, ó. Se a gente entrar no site oficial do jogo, ele ainda existe. O site oficial ainda está de pé. E só tem isso aqui. O site oficial do jogo só tem o trailerzinho, alguns screenshots e só. Se você entrar aqui em cima, ó, em Twitter, basicamente é só um local pra você divulgar o jogo, ó. Ele só abre aqui o lancezinho, é que vocês não tão vendo porque mudou a aba, mas ele só abre aqui um linkzinho pra você poder compartilhar sobre o jogo. Não é mostrando uma conta oficial. O fato do site ainda existir é o que nos dá esperança a pensar que o jogo ainda existe. Mas tudo que foi postado de atualizações e que o mundo inteiro, pelo menos os interessados, né? Vem seguindo através daquela conta, não era real. Ou, no mínimo, não dá pra ter 100% de certeza. Eu dei uma fuçada, galera, e tava olhando aqui um site chinês, japonês, não sei, e ele falou sobre isso. Foi o único site que eu encontrei falando sobre o caso, né? Olha aí. A conta no X que forneceu as informações mais recentes sobre o novo RPG de ação, Project Awakening, é uma personificação, ou seja, não é oficial, disse a Psy Games. Retiramos o artigo... Aqui é esse site, GamesSpark, falando sobre o motivo do porquê eles retiraram, porque eles também, assim como o Adrenaline e muita gente publicou sobre a novidade, esse site aqui, GamesSpark, ele também comentou, e ele agora publicou falando o motivo pelo qual eles retiraram aquela publicação, falando do dia 25, ó. Conta X que forneceu as mais recentes, tal, é uma mentira, beleza. Ó, aqui eles explicando. Retiramos o artigo... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui, que fica melhor pra vocês, ó. Retiramos o artigo sobre as informações mais recentes de Project Awakening publicadas no GamesSpark a uma hora do dia 25 de abril, por falta de certeza. Mas confirmamos com a Psy Games... Ó, essa galera da GamesSpark entrou em contato com a Psy Games, responsável pelo game. Ó, mas confirmamos com a Psy Games a respeito da conta no X, que foi a fonte das informações. Foi revelado de que se tratava de uma conta falsificada, que parecia oficial. E tá aqui a conta, galera. É a única conta que existia no X, e que todo mundo, eu também, acompanhava. Ela era assim, ó. E olha aí, tinha mesmo, ó, 858 seguidores apenas. Mas como era a única conta que existia lá, tinha o link do jogo oficial, e tal, 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 tal. Foi aberta quase que no mesmo período, tal. Todo mundo usava ela como base de informações novas. Mas era uma conta falsa, mano. Olha aí. A conta de representação foi aberta em julho de 2020, e a sessão do perfil inclui uma breve introdução ao jogo, com um link para o site oficial. As duas últimas postagens eram normais, com trailer de demonstração, então, aqui é o site, aqui falando, GameSpark. Então, pensei erroneamente que eram contas oficiais. Mais uma vez, pedimos desculpas pelo fornecimento de informações incorretas, por falta de confirmação, por parte da nossa redação. Além disso, parece que não existe uma conta oficial do jogo. E não tem mesmo, galera. E não tem mesmo. Aí, eu dando uma olhada aqui, eu achei uma publicação recente da Push. Olha aí. E aí, eles estão falando um pouquinho sobre o jogo, tal. Pipipi, popopó. E aqui, eles comentam que o jogo ainda é listado na Psy Games, olha aí. Mas como planos futuros. Não dá pra saber se o jogo tá engavetado, se ele tá parado, se existe gente trabalhando nele atualmente, tá? Mas fato é que tudo que nós soubemos ultimamente a respeito do game, era mentira. Confirmado pela própria Psy Games. Aquele perfil não tem nada a ver com a gente. E eu acho que ele existia até então, porque a Psy Games nem tinha ideia. Mas como esse último post deles bombou, explodiu no mundo inteiro, chegou até eles essa informação. E aí, os caras falaram, mano, peraí. Mas o que é isso aqui? Nós não falamos nada? Da onde tá vindo essa informação? Buscaram. E aí, viram que era de uma conta mentirosa e pediram pro X suspender a conta. Ai, galera. Isso é triste, porque eu, particularmente, eu tava muito animado pra informações desse jogo. Eu tava louco pra um dia poder jogá-lo, mas a real é que não sabemos se teremos atualização dele ou não, né? Porque agora eu entendo que tudo que eu soube de atualizações do game recente era mentira. Principalmente, essa recente que confirmava que o jogo não havia sido cancelado. E talvez realmente não tenha sido cancelado, porque o site ainda tá lá, né? Mas não dá pra ter como algo oficial. Meio que se a gente lê o que eles colocaram lá, eles colocaram algo que é o previsto. Uma vez que o site tá lá, pode ser que os caras estejam trabalhando. Sim, no jogo. Que foi uma das coisas que eles falaram lá. Pelo site ainda estar de pé e não existiu um cancelamento do projeto oficial? Sim. Não tá errado eles falarem que o jogo não foi cancelado. Então, eles postaram coisas previsíveis, mas eles postaram em nome da empresa. E a empresa não disse nada. Embora seja previsível, não dá pra saber se o estado atual verdadeiro do game, galera. Desculpa pelo balde de água fria, a real é que todos nós fomos enganados sobre aquela publicação. Sim, nos enganaram e nem percebemos. Qualquer nova informação do game que seja oficial, eu vou estar procurando trazer aqui pra vocês, tá bom? Beijo no coração, sucesso, comenta aí se você tá hypado ainda pelo projeto, se você espera em algum momento ele surgir em um evento grande, sei lá. Mano, eu quero saber. Comenta aí. Valeu, galera. Até mais. Eu vou... Tchau, tchau. E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.